Oi gente, sou o Rodrigo Santana e hoje eu tô aqui porque o Edquil me desafiou a colocar um maior número de canudos na boca. Record, Guinness, essas coisas. Vamos tentar aqui. Uma merda, pode falar merda? Que bom. Como é que é uma experiência pra estar, nem sei quantas coisas eu coloquei na boca, é uma sensação de você fazer a moral num cavalo. Você tem, eu acho que é assim, um lábio já veio aqui, nem eu, mas eu imagino que seja a mesma coisa. Um, foi. Eu tenho que pagar a conta, tô eu aqui. Vai faltar 30 segundos, puta merda, vai. Todos os desafios meus são de uma conotação sexual. Eu tô com um pouco de Tengenite agora. Sua conta e depois, me manda um WhatsApp pra eu saber quantas eu fiz. Eu tô com um dente. Tengenite. 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 Legenda por Sônia Ruberti